Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei Sim, ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei Oh, tu és santo, oh Senhor Oh, tu és reino do louvor Eu sou, em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viu estás E um dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinará, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viu estás E um dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinará, aleluia Aumente o louvor Aumente o louvor Aumente o louvor Simplesmente on show Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei Sim, ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei Sim, ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei Temerei Em frente eu irei, pois eu sei que viu estás E um dia voltará do céu pra nos buscar Pra sempre reinará, aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Simplesmente on show Simplesmente on show